A Fraternidade Toca de Assis realiza um trabalho em atenção às pessoas em situação de rua. Aqui eles recebem alimentação, atendimento espiritual, entre outras coisas que eu vou saber aqui com o Iris, que tem esse trabalho aqui na Toca de Assis, é a coordenadora. São 25 anos da Toca de Assis, Iris. Sim, hoje a Fraternidade Toca de Assis comemora os 25 anos, o seu jubileu de prata. A fraternidade que nasceu em Campinas, São Paulo, no ano de 1994. Ela foi fundada na Praça de Nossa Senhora do Carmo e hoje se encontra em vários estados do Brasil. E Natal conta com a sede da Missão dos Leigos, que a gente já tem há dois anos, a casa aqui, a Chave é da Silveira, mas a gente, o grupo mesmo em si, já tem 10 anos de funcionamento. E aqui na Chaveia da Silveira é há dois anos. E a missão é atender as pessoas em situação de rua. Quais são as ações que vocês promovem? A gente tem a manhã de convivência na casa, onde a gente atende uma faixa de 80 irmãos de rua, onde eles chegam na casa, tomam café da manhã, eles tomam banho, corte de cabelo, unha, barba, recebem roupas limpas e um atendimento espiritual e o almoço. Todo esse mantimento é tudo armazenado aqui, como você nos mostrou. Mas tem um bazar. E esse bazar é um espaço que colabora. Sim. Essa parte do bazar, a gente tem um bazar que é uma vez por mês, onde a gente arrecada roupas, na maioria são doadas roupas femininas, onde a gente vende as roupas femininas e compramos roupas masculinas, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de bermudas. Não conseguimos bermudas masculinas. Quem quiser doar, como faz então? Principalmente a bermuda. Vim aqui na rua, Chavia da Silveira, 1024, em Morro Branco. Então, o telefone é 988-44-9799. Fala que faz uma campanha aí na casa, na família, arrecada algumas coisas para a gente, que a gente pode empurrar. Recentemente foi inaugurado um espaço de convivência. No que consiste esse espaço? Esse espaço, antes, quando a gente recebeu a casa da Arquidiocese, há dois anos, esse espaço só tinha dois banheiros, só que a gente estava atendendo 50 irmãos com dois banheiros, então existia uma dificuldade. E aí foi feita uma reforma, a gente fez uma campanha, Facebook, Instagram, e a gente conseguiu reformar todo esse espaço. Agora a gente tem sete banheiros, tem o refeitório e esse espaço aqui, que vocês estão vendo, que ele se transforma no dia do atendimento em um salão de beleza. Um projeto aí que vocês estão planejando é do lavanderia solidário. Como funciona? Essa lavanderia, a gente tem um espaço, né, onde a gente possa colocar três, quatro lavanderias, onde os irmãos, eles possam vir aqui na casa, na semana, durante a semana, e lavar sua própria roupa. E aí a gente já teria essa dificuldade das bermudas, né, já facilitaria para a gente os nossos atendimentos, porque todos os atendimentos a gente tem que ter uma faixa de mais de cem bermudas, porque vem um irmão gordinho, outro magrinho, e a gente não sabe, né, na realidade, quem vai vir naquele momento. Então a gente tem que arrecadar muito mais do que o atendimento, né. Josinaldo, que é a Tocana 3, está nos primeiros passos, está há seis meses aqui na Tocana 10, me conta um pouquinho desse seu trabalho, das experiências que você já passou. É uma alegria, né, estar morando aqui, no Tocana, e recentemente a gente teve uma experiência, de dormir na rua, de estar com o pobre, de estar com Jesus ali, né. E a gente passou três dias dormindo na rua com um novício, dois novícios vieram à casa de um noviciado em Piracimanta, e aí eles vieram, né, com essa experiência, conhecer a casa, com seus leitos, e ele fez propósito para a gente dormir na rua, de estar com o pobre, dormir com ele ali no chão, na Marquise, e para mim foi uma experiência muito, muito boa. No primeiro dia, a gente sentida com eles, sentei, fiquei com eles, e com medo, não nego, fiquei com medo, né, de... É um olho aberto, olho fechado, né, porque a situação da rua, ela é muito complicada, né. Você viver a realidade deles, né, você entender como que ele bebe, como que ele está ali, muito barato, rápido, e é passando por eles. E eles falavam para a gente, né, que nós somos esse anjo, anjo da madrugada, esse anjo que vai um ponto deles, ele leva a palavra de Deus, ele leva o amor de Deus para eles. Além desse atendimento com corte, alimentação, vocês têm também o atendimento espiritual. Me fala um pouquinho como essas pessoas que chegam até vocês, e vocês, com a oração, também fazem esse atendimento espiritual, como funciona? Nós temos no dia de atendimento aqui da casa, também a gente faz a pastoral de rua na rua, e toda a vida a gente leva a Deus, né, o principal disso tudo, não é o corte, não é a comida, é Deus. A gente leva a Deus e mostra a eles que eles são filhos de Deus, né, ter a dignidade de filho de Deus. E aí isso a gente consegue com o tempo, né, a gente vai, todo atendimento da casa, a gente fala, faz um momento de evangelização, na rua também, a gente fez a Via Sacra na Semana Santa com eles. Então, cada estação, a gente meditava com eles na rua, e é todo o envolvimento, né, de todos aqui do grupo. A gente, antes do almoço, no dia do atendimento, a gente para um momentinho, vão acalmar o coração e vamos escutar a palavra de Deus. E aí, se você ver que é um momento muito interessante, né, uma coisa assim, que é um contato, uma conexão deles com Deus, que é maravilhosa. E é isso que a gente vê, que com Deus tem jeito. Muito bacana. E, Iris, vocês também vão às ruas, né, a cada 15 dias? 15 dias. De 15 em 15 dias a gente vai à rua, onde a gente leva o alimento, leva algumas kits de higiene, mas a intenção nossa é exatamente a gente sentar na calçada, e conversar, ver o que eles estão precisando e convidá-los para a casa. A gente também tem uma parceria com a comunidade Boa Nova, que é uma casa de recuperação, onde alguns nossos já foram para lá, né, já tem alguns já em casa, né, já tem uma... já se... dignamente, né, morando numa casa. E aí a gente acompanha também os que estão sem o acompanhamento da nossa casa aqui, mas na casa deles a gente acompanha. Parabéns. Vida longa à Fraternidade Tóquia de Assis. E aí fica a dica, né, você que tem bermuda em casa, que possa doar aqui para a Tóquia de Assis, será muito bem-vinda à sua ajuda. Essas são imagens de Denilson Tavares e Júdson Costa, Ana Paula Silva, para o Felicidade, gente. E aí fica a dica, né, você tem um ativo aqui, né, branco, né, branco, né, branco, né, branco, né, branco, né, branco.